Eu observo muitas vezes pais que restringiram muito o bebê na fase inicial, não deram nem o tempo, nem o espaço para que esse bebê se estimulasse. Esse bebê termina que fica muito parado ou muito no colo e tem pouca tolerância para a atividade livre. E esse bebê chega em torno de seis, sete meses e ele muitas vezes mal rola. E a família já está envolvida na questão de final da licença maternidade, da necessidade da volta ao trabalho, precisando fazer uma introdução alimentar. E esse bebê com seis meses de idade, ele não tem ainda um grau de desenvolvimento que permita que ele possa ter a introdução alimentar com autonomia, em que ele possa sentar com a firmeza, que ele já tenha uma coordenação para levar os alimentos à boca e que ele possa comer já os alimentos em pedaço, que é a forma como eu oriento dentro da alimentação complementar livre. A diferença, o paralelo entre os bebês que têm a oportunidade de desenvolvimento pelo brincar livre e os bebês que não têm essa oportunidade, que ficam muito parados, é muito grande, é muita diferença. Eu observo isso porque eu atendo crianças e a família me procura com esse bebê já com seis, sete meses e eu vejo que são bebês que têm algum grau de atraso no desenvolvimento por falta da oportunidade, da possibilidade de estimulação. E vejo os bebês que a família desde muito cedo, bem orientada, pode viver essa construção do movimento da criança com confiança, com segurança, com oportunidade e como os bebês têm uma condição de desenvolvimento motor muito mais rápida e muito mais bem estruturada.